Vem para o amigo dele, para o amigo dele Vem para o amigo dele Uhuuu! Muito bem, vai dançar Espera ai Não está terminado, não está terminado Tem mais, agora vai entrar o sambão e... Você acha que ele vai jogar fênis? Não Não, mas tem... Ah, é Bora, vamos Bora 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 Messi Ficou 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 Bela gambling 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1 2 2 3 5 5 6 8 9 10 12 14